MÚSICA Leonel Pedrosa, o Fran não tem escolha. E quem lhe disse que Lampião confia em mim? É por causa dele que a sua fazenda cresceu tanto. Eu tenho um dossiê completo. Digamos que ele fosse meu amigo. Isso seria uma traição? Que lhe traria novos amigos. Pense bem nas minhas palavras, Coronel Pedrosa. Eu vim aqui amando o direto do presidente Vargas. Nenhum governador interferiu. Eu tenho muitos planos para o sertão. E nesses planos não tem lugar para Lampião. O senhor quer ficar fora deles também? Digamos que eu aceite. Eu lhe digo o que deve fazer. Capitão Curisco estava certo. Aqui, ele não vem. Ele me prometeu uma visita. Mas mudou as ideias e resolveu avisar. Eu também não gosto disso aqui. Isso aqui parece um buraco. Angicos, capitão. Parece uma ratoeira. É, mas os ratos estão do outro lado. Ninguém vai achar a gente aqui. Você não deixa isso levar muito sol. É vinho. Não se esqueça de dizer ao capitão. Que é um presente meu. E não chacoalhe muito, senão azeda. Eu quero que Lampião aprecie o gosto. Então... Presente do Coronel Pedrosa. Não lhe falei? É um aviso de Pedrosa. Aqui, a gente está seguro. Aviso pessoal para descansar bastante. Hoje de noite a gente pode dormir até de cirula. Distribui o vinho. Vamos beber. Vai ter festança, capitão? Vai ter festança. Dá uma maria. Vinho, vai ter festança. Vai ter festança. Descansado, tenente? Não acha melhor acampar e descansar aqui por um dia? O senhor está querendo me atrasar, Coronel? Não. Faço o que me mandaram. Mas vou lhe confessar. Isso tudo está me cortando o coração. O senhor... era mesmo amigo do homem, né? O senhor disse, era. Ele ainda não morreu, tenente. Mas vai. Está vendo aquela carroça ali? Tem uma giringonça que cospe 60 balas por minuto. Arma do exército. Não acha muita arma pra pouco homem, tenente? Ainda mais depois daquele vinho. Coronel. Tudo isso é pra conseguir uma coisa só. Quando eu voltar de Angico... Eu trago a cabeça de Lampião. Como será o sertão sem ele? Eu trago a cabeça de Lampião. Eu te amo. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito boa. Não. Não é muito boa. Eles estão se divertindo. E tu? Também não tá, Santinha? Todo mundo fala da gente. Do nosso amor. E quando a gente morrer? Será que as pessoas vão se lembrar? Desconjulo! Só fala em morte. Mal aguro. Me responda, Homem. Tu lembra daqueles cantadores lá de pirâmide? Eles cantam aquelas coisas pelo sertão inteiro. Até nas capitais. Verde, lindo. Eles não sabem de nada. O que é o amor pra tu? O que aconteceu com eu e tu? Quando a gente se ajunta num caminho só. Alegrina, desgraça. Porque a gente só estrae chamada de pirâmide é diferente coisa. Os guardar para ele. De volta também. Mas disse que o senhor na verdade foi pesquisar petróleo? Mas, meu caro, todos sabem que não existe petróleo no Brasil. Então, por que a Great Oil Company está comprando ternas? Experimentos agrícolas. Mas uma companhia petrolífera, Mr. Chandler? Eu estou deixando a profissão do geólogo, mas eu não vou esquecer. Esquecer o quê, Mr. Chandler? Que foi prisioneiro de Lampião? Mas isso é ridículo. São boatos. My God, a obsessão da imprensa em torno deste Lampião. Felizmente, o progresso está chegando ao Nordeste e vai acabar com ele. O senhor concorda com isso? Concorda? Eu não sei. Não sei. Não entendo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Amém. 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 Vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ami... Ami... Matei! Matei Lampia! Matei Lampia! Matei!